Olá, caros candidatos e candidatas, tenho um enorme prazer em recebê-los aqui no Revendo a Tempo. Então, sejam muito bem-vindos à Central de Concursos, ao canal do YouTube. O nosso objetivo aqui é trazer algumas dicas a respeito da prova do Banco Central. Você que vai prestar o concurso do Banco Central, técnico ou analista, não importa. Tenho o prazer de estar aqui, eu sou o professor Dorival Conte Júnior, sou professor de Língua Portuguesa, de Interpretação de Textos, Redação Oficial e Redação Discursiva aqui da Central de Concursos. O meu assunto com você aqui, aliás, os nossos assuntos são dois, a Redação Oficial e a Redação Discursiva, porque a gramática vai ficar lá com a minha amiga, a Tatiane Félix, essa excelente professora, que vai dar dicas preciosíssimas para vocês a respeito de gramática. Comigo aqui, Redação Oficial e Redação Discursiva, e eu quero que você me acompanhe aqui nesse Revendo a Tempo. Venha comigo aqui na tela que eu preparei aqui para você. Olha só, Revendo a Tempo sobre Redação Oficial e Redação Discursiva. Vamos começar aqui com a Redação Oficial. Vejam, características da Redação Oficial. Primeiro, importante você saber que a Redação Oficial, ela tem uma norma a ser seguida, o Manual da Presidência da República, que é o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, e que é a comunicação entre os órgãos públicos e a comunicação entre os órgãos públicos e o particular. Você sabe que o Brasil, ele é dividido, a Constituição dividiu os entes políticos em união, Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, não existe hierarquia entre esses entes políticos. A Redação Oficial serve para os quatro entes. Vamos dar um exemplo aqui. Se você é servidor público federal, precisa se comunicar com alguém do serviço público do município. Você vai enviar um documento sem problema nenhum. A Redação Oficial está aqui para isso, ok? Então vamos ver aqui as características de uma Redação Oficial, que são impessoalidade, a linguagem culta, a clareza e concisão, a padronização, o uso correto de determinados pronomes e tratamento e, naturalmente, o uso correto dos fechos. Eu trouxe aqui algumas questões de provas anteriores a respeito desse assunto, para a gente recapitular e estudar e relembrar aquilo que vocês já viram em sala de aula. Quer ver? Vamos começar aqui, marque certo ou errado, que é a estrutura da sua prova. O Banco Central vai exigir marcar certo ou errado. Então vamos acompanhar aqui, na Redação Oficial, a exigência de impessoalidade decorre do caráter público dos elementos que constituem a comunicação, que são, presta atenção nisso, olha o detalhe, realmente na Redação Oficial tem que existir a impessoalidade, temos que afastar as características que o Estado não conhece, como alcunhas e apelidos. O Estado te conhece, o Estado conhece o servidor pelo nome e pelo cargo e em alguns órgãos até pelo número de matrícula. Mas o manual de redação traz, você tem que colocar o seu nome e o seu cargo, o nome de quem vai receber, assim como o cargo dessa pessoa e o assunto também tem que ser ligado ao serviço público. Portanto, isso significa impessoalidade, ela decorre do caráter público, naturalmente, né, dos elementos que constituem. E quais são esses elementos? Presta atenção nesse detalhe, são três, são três os elementos. O emissor, que é aquele que emite o documento, que é um servidor público ou aquele que está na função de um servidor público. O que mais? O destinatário, está vendo aqui, ó, quem recebe esse documento público, Esse destinatário pode ser um outro servidor, tanto da União, do Distrito Federal, dos municípios ou dos Estados, ou também poderá ser um particular, porque a redação oficial também se comunica com o particular. E o assunto, hein? O assunto da comunicação, ele tem que ser um assunto ligado ao serviço público. Portanto, você vai marcar certo nessa questão. A redação oficial, ela tem como elementos principais a comunicação, o emissor, o destinatário, o assunto. Que são os três elementos fundamentais. Não se esqueçam, tem que ter os três, hein? Se faltar um, a questão está errada. Cuidado que CSPNB, com certo e errado, costuma derrubar os candidatos desavisados. Ainda bem que você está aqui conosco. Padrão oficial de linguagem. Empregado na redação oficial, implicar. Olha, implica, presta atenção na regência. Vamos sair um pouquinho aqui, ó. Implicar no sentido de acarretar consequências. Vamos lembrar aqui, hein? Não tem preposição, hein? Implicar no sentido de acarretar consequências é transitivo direto, sem preposição. Você lembra disso, né? Implicar o emprego de linguagem rebuscada e de figuras de linguagem, que é próprio da linguagem literária. Porque, vejam só, olha só, um detalhe aqui, ó. Essa linguagem rebuscada, nós temos no Brasil três níveis de linguagem. Nós temos a linguagem coloquial, que é aquela linguagem que todos nós conhecemos. Que é a linguagem do dia a dia, a linguagem que você conversa com as pessoas. É a linguagem do Facebook, é isso. E temos a linguagem da norma culta, que é aquela que deve ser usada. E a rebuscada está acima disso. Se você usa numa comunicação oficial uma linguagem rebuscada, as pessoas não vão compreender. São poucas as pessoas que compreendem. Se você usa o coloquialismo, aí você estará fora de uma das características. Portanto, a norma culta é a utilizada. Então, o padrão oficial de linguagem empregado na redação oficial, implica o emprego de uma linguagem rebuscada, não. E nem figuras de linguagem. Essa questão está errada, tá? Olha, figuras de linguagem não significa erro. Significa não ser adequada para uma redação oficial. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Em nome da concisão. O que é concisão? É escrever menos com a mesma quantidade, com o mesmo valor semântico de informações. Resumindo, escreva menos com o maior número de informações. Para isso, você precisa conhecer pronomes relativos, conjunções integrantes, que no lugar de construir uma oração subordinada adjetiva, você transforma aquilo num adjetivo. No lugar de construir uma oração subordinada substantiva, você transforma aquilo num substantivo. Presta atenção, você troca duas orações por uma. Isso implica concisão, ok? A redação oficial exige economia de pensamento. Você vai parar aqui e vai dizer sim. Claro que não. Não tem economia de pensamento. Se eu economizar o pensamento numa redação oficial, quem vai ler a redação não vai entender. Então, já está errado aqui, ó. Isto é, justifica-se a eliminação de passagens substanciais. Como é que você vai eliminar passagens que são consideradas fundamentais, ó? Substanciais não pode faltar no seu texto. Portanto, você já sabe que a questão está errada, ok? Vamos para a próxima? Quatro. Olha lá, mais expedientes oficiais agora entrando aqui, ó. Tipo de documento que se destina a tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e ainda com particulares. Que tipo de documento é esse? Puxa na sua memória que nós comentamos isso. Isso, isso mesmo. Olha lá, ofício, tá vendo? A documentação, tipo de documento externo, comunicação externa, de órgão público para órgão público, o servidor de um órgão público emitindo para outro servidor, administrações diferentes, ou então o ofício também é utilizado para os particulares, ok? Questão correta. Muito bem. Cinco. Tipo de documento ainda lá, expedientes oficiais. Estamos nos expedientes oficiais aqui. Os documentos oficiais. Tipo de documento que registra de forma resumida. Mas clara e fiel, as ocorrências de uma reunião de pessoas para um determinado fim. Divulgado em geral pelo edital de convocação. Lembra disso? Lembra, ó. Registra. Reunião. As palavras chave do texto, ó. Registra e reunião. Assembleia, sessão, reunião. Lembrou? Então vai lá, vê lá. A ata, isso. A ata. A ata é um documento rígido. Não se esqueçam disso, hein? A ata é um documento rígido. Se houver qualquer rasura, nós não podemos pegar o documento da ata, amassar e jogar fora. O que nós temos que fazer? Se houver qualquer rasura, nós temos que escrever digo ao lado. É diferente da redação discursiva. Cuidado, hein? Na redação discursiva não vamos fazer isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos dividir bem na redação oficial em uma ata. Se você errar a grafia de um documento, de uma palavra ou de um contexto, você vai escrever digo e vai escrever o texto correto ao lado, ok? Se perceber isso só ao final, você vai escrever embaixo assim, ó. Em tempo. Se tiver 15 erros, 15 em tempos. E assim por diante. Legal? É diferente da redação discursiva, hein? Não é o mesmo assunto. A ata, então, é um documento bastante rígido, utilizado em reunião, sessões e assembleias. Normalmente para discutir assuntos relacionados à compra, aquisição de algum equipamento, principalmente no termo de licitação. É bastante usado isso. Vamos para a próxima? Vamos lá. Espécie de documento oficial para tratar de assunto interno. Olha a palavra-chave aí. Lembra da palavra-chave? O que eu falei para vocês durante as aulas? A palavra-chave. Olha a palavra-chave. CESPNB, presta atenção na palavra-chave. Claro que você não vai esquecer o detalhe. Documento interno entre unidades administrativas e um órgão. Esse documento é um memorando. Quando a comunicação é interna, mesma administração. Não existe hierarquia, hein? Qualquer servidor pode emitir um memorando, desde que seja dentro da mesma administração. Não importa se você está no Banco Central aqui de São Paulo e precisa enviar um documento para o Banco Central de Brasília. Não importa a localidade. O que importa é que deve ser a mesma administração pública. Legal? Olha a outra questão aqui. Tipo de expediente oficial em que? Um especialista. Olha a palavra-chave aqui. Especialista. Emite uma opinião fundamentada. Olha a outra palavra-chave. Fundamentada. Olha a outra palavra-chave técnica. Três palavras-chave. Especialista. Opinião fundamentada. Técnica sobre determinado assunto. Lembrou o que é isso? Claro que você lembrou, né? É o parecer. Cuidado. O parecer tem que ser um parecerista. Ou seja, uma pessoa técnica que conhece aquele assunto para emitir esse documento. Vamos lá. Próxima. Dez. Questão dez. Espécie de comunicação entre os ministros de Estado e entre eles. E autoridades de mesma hierarquia. Lembra disso? Isso comentamos em sala de aula. Isso cai bastante em prova de concurso. Então você não vai esquecer. Que é o aviso. De ministro de Estado para ministro de Estado. Atualmente nós temos 39 ministérios. São 39 ministros. Não existe um ministério mais importante que o outro. Cuidado com isso. Porque não existe isso. Ok? Um ministro vai se comunicar com o outro ministro e ele vai usar o aviso. Ele vai se comunicar com alguém que tem uma autoridade igual a sua. Essa autoridade no que tranche o aspecto da hierarquia. Também vai usar o aviso. Vamos para a última aqui. Comunicação entre os ministros de Estado e o presidente da República. Também objeto de questões em provas recentes. Nós temos aqui agora diferente dessa. O ministro se comunicando com o seu chefe imediato que é o presidente ou vice. Você sabe que é a exposição de motivos. Ok? Então lembra da diferença? O aviso é de ministro de Estado para ministro de Estado. De ministro de Estado para autoridades de mesma hierarquia. E exposição de motivos. Quando o ministro necessita solicitar algo que ele, que foge a competência dele. Ele não consegue consertar, ele não consegue fazer o que precisa. Porque precisa de alguém que faça isso para ele. Então o que ele faz? Vou citar um exemplo para vocês. Ele vai solicitar uma verba, aquisição de verbas. O ministro não pode ir ao Senado, ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e pedir isso. Quem tem que fazer isso é o presidente da República. Então ele faz o quê? Ele emite a exposição de motivos para o presidente ou vice, que é o seu chefe imediato. solicitando que tome essa providência, porque é de competência do presidente da República. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui numa questão que caiu recentemente. Um assunto, na verdade, né? Sobre os pronomes de tratamento. É ideal que você grave esses pronomes. E tem alguns detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Nós temos o Poder Executivo. No Poder Executivo na esfera federal, o chefe do Poder Executivo federal é o presidente da República. tendo como vice, né? Como o vice-chefe e o vice-presidente. Então, olha só. O presidente da República e o vice, os ministros de Estado, todos os 39, os governadores e o vice também de todos, né? Esses governadores podem ser os governadores dos estados, os 26 estados, e o governador do Distrito Federal. E o vice também do Distrito Federal, dos estados. Oficiais-Generais das Forças Armadas, embaixadores, secretários dos ministérios, secretários de Estado dos governos estaduais e os prefeitos. Vou chamar a sua atenção para um detalhe. Olha só. Chefe do Poder Executivo e vice, vossa excelência. Chefe do Poder Executivo na esfera distrital e estadual, governadores e vice. Presta atenção no detalhe. Para prefeitos, os seus vices não são tratados como vossa excelência. Então, olha, é só prefeito, tá vendo? Parece uma incoerência, mas foi assim que o legislador escreveu. Então, temos que respeitar a legislação. O vice-prefeito vai ser tratado de senhor. Já o prefeito, ele vai ser vossa excelência? É uma determinação do manual de redação. Vamos para o Poder, agora, Legislativo. Deputados federais e senadores formam o Congresso Nacional na esfera federal. Os ministros dos tribunais, aliás, o ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, e os deputados estaduais e distritais, que formam a Assembleia Legislativa dos Estados e do Distrito. E conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais, que são os responsáveis pelas contas dos Estados, e o presidente das Câmaras Legislativas Municipais. Chamo sua atenção para outro detalhe. Olha só, no Poder Legislativo na esfera federal, tanto os deputados federais quanto os senadores, vossa excelência. No Poder Legislativo na esfera distrital e estadual, tantos deputados estaduais ou distritais. E no Poder Legislativo na esfera municipal, representado pelas Câmaras Municipais, é somente o presidente. Isso mesmo. Significa dizer o seguinte, deputados e senadores, deputados estaduais e distritais, vossa excelência, mas vereadores não. Vereadores senhor, ok? Parece uma incoerência, mas foi assim que o legislador quis. Você está numa prova de concurso público, tem que ver o que está no manual, aquilo que está na legislação. Cuidado com as pegadinhas. Vamos lá para a última aqui, então, vossa excelência no Poder Judiciário. Os ministros dos Tribunais Superiores. Vamos lembrar quais são? Quais são os ministros? São os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo na Justiça. E o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Também temos os ministros lá. Serão tratados como vossa excelência. Os membros dos tribunais, cuidado, porque não são todos os membros. Você pega, por exemplo, um analista do TRT, um técnico do TRF, que é um tribunal. Ele não é chamado de vossa excelência. Esses membros que o manual de redação se refere, são juízes e desembargadores. Juízes de direito e os desembargadores. Só relembrando que o desembargador é um juiz de direito com bastante experiência e que está numa outra instância. Os auditores e os auditores da Justiça Militar. Ok? Então, procurei passar para vocês aqui algo relacionado à redação oficial, que vai ter para você na prova do Bacen. Não sabemos quantas questões, não vamos arriscar, porque nós já tivemos surpresas recentemente. Você pode ter uma, duas, três, cinco, dez questões. O ideal é que você reconheça todas elas. Então, vejam, encerramos aqui o assunto redação oficial. Vamos passar agora para o assunto redação discursiva. Sempre lembrando a você que a matéria de língua portuguesa, minha amiga professora Tatiane Félix vai conversar com você sobre ela e você vai prestar bastante atenção nos detalhes que ela vai mostrar para você. Ok? Vamos passar agora para a redação discursiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho